Oi pessoal, em um mês o crédito e renegociação emergencial do governo do Amazonas por meio da agência de fomento do estado, a Afean, movimentou 10 milhões de reais na capital e no interior. No crédito emergencial, a Afean liberou mais de 5 milhões e 400 mil reais em financiamentos. Já a renegociação emergencial, foram mais de 4 milhões e 600 mil reais. De acordo com o diretor-presidente da agência, o momento exige esforço máximo do órgão para minimizar os impactos econômicos na pandemia. A Afean movimentou 10 milhões até na data de luta. Iniciamos com crédito emergencial com 5,4 milhões de aplicados e até o momento na nossa renegociação emergencial temos 4,6 milhões. Desde janeiro, quando a agência iniciou o atendimento exclusivo pelo site afean.am.gov.br, já foram realizadas 566 operações de crédito e 366 renegociações emergenciais. Os segmentos mais financiados pela Afean são em setores do comércio, serviço, rural e indústria, que estão com as atividades produtivas paralisadas ou reduzidas devido à pandemia. No crédito emergencial, foram flexibilizados com prazo de pagamento de até 180 dias. Também foram aceitas as restrições aumentando de 5% para 10%, desde que essas restrições sejam pertinentes ao ano todo de 2020. O crédito emergencial da Afean é destinado aos autônomos, profissionais liberais, produtores rurais, microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Para quem tiver interesse em acessar esses serviços, o processo deve ser feito exclusivamente pelo site afean.am.gov.br. Thaís Magalhães para o Sistema de Comunicação. Encontro das Águas. O Sistema de Comunicação. Encontro das Águas. O Sistema de Comunicação. Encontro das Águas.